Chegamos no episódio mais importante dessa temporada no Barcelona. É o seguinte, pra quem não tá acompanhando, a gente tá brigando pelo título da La Liga. A gente vai jogar a última rodada contra o nosso arquirrival, Real Madrid. Mas olha como tá a situação na tabela. O Barcelona é o primeiro colocado com 89 pontos e o Real Madrid é o segundo colocado com 89 pontos. Se a gente empatar a partida, o Barça é campeão. Se o Real Madrid vencer a partida, o Real é campeão. Então é o seguinte, vai pegar fogo. E lembrando que o último jogo entre Barcelona e Real Madrid foi a final da Copa do Reino, na qual a gente perdeu pra eles de 4 a 3. Foi um jogo épico, um jogo espetacular. E agora, nada mais, nada menos que Real e Barcelona decidindo a La Liga na última rodada. Mano, isso aqui é impressionante, né? Que final de temporada, né? Tipo assim, última rodada os caras vão jogar contra e vão decidir o campeonato. Espetacular. Mas eu digo pra vocês que não acabou por aí, porque também tem a final da Champions League. A gente tá na final contra a Juventus e o Barça pode ser campeão, claro, se ganhar. Que episódio, promete demais. Mas temos uma notícia ruim no meio de tudo isso. O De Jong, jogador importantíssimo, sofreu uma lesão no vídeo passado. E olha só, ligamento anterior cruzado, duração 7 meses. Ele teve uma lesão no joelho e vai ficar 7 meses fora. Vai desfalcar o Barcelona nessa reta final desses dois jogos super importantes. É uma baixa bem grande. Mas pelo menos temos uma notícia aqui agradável. Ganhamos 4 pontos de habilidade e a gente vai equipar agora no Luquinhas. Eu decidi botar aqui em fôlego e impulsão, tá? Se liga, vai custar 2 pontos. Eu vou usar agora e vai custar mais 2 pontos que a gente vai equipar duas vezes aqui. Assim a gente fica com 75 de impulsão e 96 de fôlego. Dito isso, estamos prontos pra grande final da La Liga, mano. Não é uma Copa, né? Mas é como se fosse uma final de Copa. Porque quem vencer ganha, né? Claro que o empate é nosso. Mas, cara, que maluquice foi isso aqui, né? La Liga é muito disputada entre Real Madrid e Barcelona. A gente estava na segunda posição até 3 rodadas atrás, 4 rodadas atrás. E no fim a gente conseguiu passar o Real Madrid nessa penúltima rodada. Na penúltima rodada. O time está 100% descansado pro jogo. E outra notícia boa é que a gente vai jogar no Camp Nou, na nossa casa. Então temos mais um reforço aí pro nosso lado. E a bola está rolando, hein? O Barcelona sai com ela, velho. Vamos jogar sério, Barça. Sem brincar, porque do outro lado é simplesmente o Real Madrid. E ganhando a gente na última final na Copa do Rei. Olha isso, os caras já vêm na vontade, né? Vamos virar esse jogo. Já toquei no Condé. No Guimarães. Ai, estou impedindo. Não solta não, ó. Agora solta. Demorou um pouquinho, mano. Olha o Ramos. Botou na frente. Araújo na marcação. Não é possível. Bola no meio da área. Azaga olhando. Valverde vem e faz um golaço e abre um placar. Cara, um gol improvável até, né? De longe. Ele cabeçou de muito longe. Na entrada da área ali, ó. E aí ele cabeçou muito bem. 1x0 pro Real Madrid. O Real Madrid vai sendo campeão nesse momento da La Liga. O Condé tocou errado. Aqui a gente já perde a bola de novo. Por enquanto, o Barcelona não conseguiu fazer nada no jogo. Olha os caras vindo. Tocando bem. Boa. Leva ali, ó. Boa bola. Isso. Bruno Guimarães. Tocou. Aí tocou mal. Tocou mal. Tocou mal. Real Madrid já recupera. Rapaz, os caras vêm firme. O Ramos dribbler. Tocou de um jeito meio estranho, mas conseguiu o passe. Fecha. Não deixa o De Bruyne carregar a bola assim, pô. Boa. Solta a bola lá na ponta. Demorou. Ah, não, mano. Não foi um bom passe. Era mais forte essa bola. Muita dificuldade, por enquanto, para o Barcelona no jogo. Boa recuperação. Ai, mano. O time não consegue cantar um passe, velho. Impressionante. Lá vem o Gonzalo Ramos. Tocou no meio. O Teres Treguen salvou. É a jogadinha curta. Bola cruzada na área. Quase tomamos outro. Tá maluco. Já toquei no Cundê. Por enquanto, tá complicado. Aí falta, né? Falta, falta. Tem nem que ver. Tá muito longe. Mas vamos tentar alguma coisa. A batida no cantinho. Passou perto, velho. Passou muito perto. Olha o Vini junto no banco. Os caras tem um Vini junto no banco ainda, para variar. Já veio o Real Madrid botando o Barça na roda de novo. O Arnold com muita liberdade. Ai, ai. Quase mais um gol dos caras. Tem um cruzamento. A gente consegue escapar aqui do 18. E aí a gente bota na frente. O Arnold não é tão marcador assim. Já ficou para trás. A gente tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. O artilheiro marca. Decisivo, pô. Arrancada foi linda. E aí, mano. Teve a frieza, né? Só para tirar do Porto A. E é o Porto A, né? Tem que saber fazer ali na frente do goleiro. Não tem jeito. Um jogo péssimo do Barcelona. Mas a gente tem o Lucas para dar um escape desse. Então, é isso. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Tudo igual. E agora o título vai ficando com o Barcelona. Rapaz, esse jogo promete demais, mano. Na moral. Agora vem o Real Madrid. Já driblando. O Araújo. A gente domina. O Balder não deixou a gente escapar, hein? Olha o chute. Terence tag, hein? Olha o escanteio. Ramos. Tira daí, filho. Vai fechar o ar. A gente domina e escapa dele. Como eu falei, ele não é um bom marcador, né? Deu tapa na frente. O zagueiro não deixa a gente escapar agora, hein? Por enquanto, 1x1. Que jogo. O Real Madrid dando uma leve amassada no Barcelona. Vai. Olha o Valverde carregando. Cuidado, cuidado. Vai fechando. Vai fechando. Aí, aí, aí. O Araújo tirou ali na sorte. O time saiu bem, não. Tomas Partei. Errou o passe. Se ele acerta lá pra mim, eu consigo criar alguma coisa, mano. A gente volta pro segundo tempo. Parece que a mesma coisa continua, né? Real Madrid tomando conta do jogo. O Barça se defendendo. Tentando se defender, né? Aí, ó. Partei. Isso, Partei. Agora acertou. Vamos pra cima do zagueiro. Escapamos. Já tocou. Que bolão. Não, o zagueiro segurou bem ali o Bruno Guimarães. Não deixou o Bruno Guimarães correr. Vai, Araújo. É teu. É teu, é teu, é teu. Tocou mal. Tocou mal demais. Olha o Vlahovic. Ter Stegen pegou. Onde ele tocou? Tem um zagueirão aqui. Escapamos dele. Já lançou pro outro lado. Bolão pro Ferran Torres. Gundogan vai tentar o chute. Calma, Gundogan. Tava difícil pro chute ali, pô. Barcelona melhor no segundo tempo, hein? Consegue jogar mais. E o Real Madrid montado com aquela força que tava no primeiro tempo. Boa bola. Araújo. Vamos tocar lá no Condé. Isso. A gente faz desafio. Tá ali lindo. O drible pra cima ali do Valdez. Se manda. Vai levando na velocidade. Tem a chance de virar o jogo. Bateu! Gol! Gol! Aço! Ele decide vir o jogo. Que isso. Agora a coisa fica muito bom pro Barcelona. Primeiro afim tá lá, mano. Foi sensacional, né? A gente deu uma quicada na bola entre as pernas do Valdez. E aí, jogadinha pássica. Arrancado em velocidade de finalização. Com a perna boa tirando do goleiro. Mano, olha o que a gente fez aqui, velho. Se liga. Sensacional. Eu não entendi, mas deu certo, pô. Dribble absurdo pra cima do Valdez. E aí a gente quebrou a defesa ali pelo lado esquerdo e já era. Simplesmente com esse drible aqui abriu o caminho pra gente. Olha isso. Cara, que caneta, hein? Agora, ele quis fazer isso ou foi sem querer? Comenta aí. Mas foi a caneta mais espetacular da série, com certeza. É, o Real Madrid não esperava por isso, hein? Jogando muito primeiro tempo. A gente vai, escapa bem. O cara tentou fazer a falta. Bola com a gente ainda, hein? Luiz marcou falta. Vamos lá, cobrar falta aqui, ó. Devolveu pra ele, vem de muito longe. Tentamos, né? Vini Jr. entrou aí, tem que cuidar. Rapaz, olha a arrancada do Vini Jr., hein? Olha a arrancada do homem, ele é brabo. Botou na frente, vai fazer. Ter Stegen, defesaça. Descanteio, falhou. Ter Stegen, não sei se foi o Ter Stegen, um zagueiro do primeiro pau ali, mano. Quer dizer, que tava no bico da pequena área. E o Ramos marca. E bota o Real Madrid no jogo de novo. Cruzamento no primeiro pau. Olha ali. Pô, se abaixou. Era do Ansulfate, era do Ansulfate a bola. Ter Stegen também tava no meio do caminho, né? 2x2. Ainda assim, o título é do Barcelona. O empate é nosso. Elástico pra cima do De Bruyne. Tá complicado aqui, vamos jogar atrás. Vai rolando a tabela não, né? Não rolou, porque toquei errado. Vem o Real Madrid, vai vir o cruzamento. Vai vir o cruzamento dos caras. Faz o passe, tá sozinho na trave. Simplesmente Gonzalo Ramos. Acho que é Gonzalo Ramos, né? Enfim, Ramos fazendo dois gols e decidindo tudo. Cara, o Vini Jr. entrou muito bem na partida. Olha isso, ele sobrou sozinho ali pra área pra ele empurrar pro gol. Bom, a gente vira e agora o Real Madrid vira e o Real Madrid vai ser no campeão. Caramba, mano. Que maluquice. Vamos pra cima. Vai, vai ser expulso. Vai ser expulso. Tem que expulsar. Vamos ver o que o Juizão vai fazer. Não vai dar nada. Cartão só amarelo. Ele foi lá e já fez a falta pra gente parar de ir pra cima, né? Tentar botar o Lucas ali no lugar dele. Boa. Gnabry bateu mal pra caramba, né? Fraco. Gnabry bem, ó. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Toca atrás. Gnabry. Bruno Guimarães. Ferran Torres! Gol! Empata tudo. E agora o Barcelona vai ser no campeão. Que doideira. Fala dele. Fala do Ferran Torres. O homem vai decidindo o jogo. E o Barça vai sendo campeão. Gnabry topou. Bruno Guimarães. Toca no Ansufati. O Ansufati que falhou no gol de cabeça do Real Madrid. Agora deu uma assistência linda pro Ferran Torres. Encheu o pé. E olha que o Courtois saiu bem, hein? Rapaziada. Que doideira. Que final de La Liga. Agora é segurar as pontas, né, mano? Faz falta se precisar. Bate nos caras. Sei lá, mano. Para o jogo de... Tô até ajudando aqui atrás. Olha onde eu tô, mano. Tô lá. Marcando o lateral. Os caras tão vindo pelo meio. A tabela é sempre perigosa. Vini Jr. Vai fazer. Torres Tagging. Que isso, mano. Rapaz do céu. Torres Tagging salvando tudo. Não vou tomar gol de cabeça aí, hein? Cruzamento. Torres Tagging bem. Se ele sair em mim, eu consigo segurar a bola lá na frente. A gente fez a finta no baldeiro deixando no chão. Vai acabar o jogo. Vou segurar a bola aqui, hein? Vamos levando. Segura. Faz outra finta. Levou. Bateu. Bateu. Ainda faz mais um. Gol. Pra fechar o caixão do Real Madrid. Dessa vez não deu. Real. O Marça vence o jogo e é campeão. Rouou mais uma virada na partida. Que jogo foi esse? Head trick do homem. A gente segurou a bola. Sai ali. Fez um fake shot, né? Uma pedraladinha. E aí, mano. Puxou pra esquerda e bateu. Minha intenção nem era ir pra área. A gente foi indo. Foi carregando. Foi conseguindo ficar com a bola. Abriu o espaço, a gente chuta e faz o gol. O Barça vai ser campeão da La Liga. Com um head trick na final desse homem aí, hein? Que isso. E o juiz acaba. O juiz apita a final de jogo. Pode comemorar. Campeões da La Liga. Uma campanha absurda de complicada. Com o Real Madrid e o Barcelona lutando rodada após rodada. Com eles na frente da gente durante boa parte do campeonato. Mas na última rodada o Barça confirma o título e agora vamos comemorar. Tá, Malu? E lá vão os atletas subindo o pódio, vibrando muito, se abraçando, procurando um espaço lado a lado da Taça da Liga. Que campanha esses caras fizeram, Guilherme? Mereceram chegar aqui como os campeões. E merecem demais comemorar essa taça. E festa no pódio, é o que não falta. O campeão levanta a taça. Jogadores orgulhosos fazem a festa. Na comunhão do time, com a arquibancada, arquibancada com o time. Chega a hora de comemorar, Caio. Olha que festa bonita. Tem mais é que comemorar mesmo. Tá todo mundo de parabéns. É, rapaziada. Conseguimos ganhar o título da La Liga. Que foi isso, hein? Um jogo muito emocionante. Agora a gente tem a premiação do melhor jogador da temporada, né? Da La Liga. Vamos ver se a gente consegue levar, né? E a gente leva. Confirmando aí. Lucas Cordeiro ganhou o jogador da temporada. Merecido, né? Merecido porque, mano, a gente fez uma temporada absurda na La Liga. Falando só de La Liga. A gente é o artilheiro. A gente vai ver os gols já direitinho. Quantos gols a gente marcou. Assistências. Mas simplesmente fizemos uma campanha de altíssimo nível, né? E é mais um troféu para a nossa coleção. A gente já tem o troféu de melhor jogador da temporada na Premier League. Duas vezes, inclusive. E agora a gente ganha mais um, dessa vez, da La Liga. E a instante vai ficando pesada. Cheia de títulos pesados. E vamos lá, hein? Melhor time do campeonato anunciado. Simplesmente um time de Real Madrid-Barcelona. Corto A no gol. Baldeiro do Real Madrid na lateral. Condé e Araújo, zagueiros do Barcelona. Arnold, lateral direito do Real Madrid. O Ferran Torres do Barcelona. Valverde do Real Madrid. De Jong e Lucas do Barcelona. Ramos e Vlahovic do Real Madrid. Então, o time da La Liga aí, só com jogadores de Real Madrid e Barcelona. A gente foi o cara aí que venceu a chuteira de ouro, né? Em 36 partidas, a gente marcou 34 gols. Realmente, é um número impressionante. Nota média de 9.1. E 28 assistências, tá? Então, olha participações de gols nessa temporada. Muita coisa, mais do que partidas. O melhor goleiro foi o Ter Stegen. É, ganhou. Falhou algumas vezes, mas foi um goleiro firme aí na La Liga. Então, só pra gente olhar aqui de novo a artilharia. Se liga, 34 gols. Quase 10 a mais do segundo colocado, que foi o Guedes. O Balogun também. Mas o Lucas realmente marcou muito gols essa temporada, né? E foi o líder de assistência com 28. Muito mais que o segundo colocado, né? Um absurdo isso aqui, né, mano? A gente quase teve o mesmo número de gols e assistências na La Liga. E agora a gente tem que responder aqui o jogador da temporada. Vamos botar pra ganhar pontos diligente, com certeza. E ainda tem isso aqui, ó. Bom desempenho em partida, diligente. Temos retornos de investimentos, então. Olha só, aqui a gente perdeu dinheiro. Escola de esportes não deu bom. Perdemos ali 25k, mas aí ganhamos um pouquinho em aplicativo de celular. 5k só. E ganhamos também em time de esportes. Só 5k. Aqui a gente ganhou legal, né? Ramo musical. De 650k investido, voltou 715, né? Uma graninha bem da hora. Eu acho que o negócio é virar cantor aí nas horas vagas mesmo. Então, a La Liga acabou assim, né? O Barcelona ficou com 92 pontos. O Real Madrid ficou ali com 89. A gente teve 29 vitórias, 5 patos e 4 derrotas. O melhor ataque da competição. Com 83 gols. Um a mais que o Real Madrid. E a melhor defesa com 27. E o melhor saldo com 56 positivo. Quem caiu pra Série B aí? Rádio Valeu, Cano Alaves e Real Valladolid. E agora é preparar pra grande final da Champions League. E antes da partida, vamos dar uma olhadinha nas campanhas aqui de Barça e Juventus. O Barça passou em primeiro com 15 pontos, né? Fez uma campanha muito sólida na fase de grupos. E a Juventus fez 18 pontos. A Juventus foi a melhor equipe na fase de grupos, só pra vocês terem uma ideia. Tá? Eu tô olhando aqui todos os grupos. Eles foram o melhor time da fase de grupo com 18 pontos. 6 vitórias, 16 gols marcados e 6 tomados. Juventus muito forte. Aí nas oitavas de finais, a gente eliminou o Tottenham por 5x2. E a Juventus eliminou o Liverpool nos pênaltis. Pegou um time encardido aqui e passou. Quartas de final, o Barça tira o Leipzig por 3x2. Aquele jogo complicado, né? E a Juventus tira nos pênaltis. O Benfica, então, veio passando só nos pênaltis até as quartas. Na semifinal, eles passaram aí no agregado por 3x2, eliminando a Inter. E a gente tirou o Napoli por 4x2, né? Mas interessante. Oitavas e quartas da Juventus foram nos pênaltis. E aqui foi um jogo muito complicado também com a Inter, né? 3x2. E agora é só a gente ir pra final. Antes, aquele treinozinho pra ficar em forma. Perfeito. A gente ganhou o prêmio também de melhor jogador do mês da La Liga, né? Mais um prêmio individual aí. O time tá 100% descansado. E aqui temos uma curiosidade, né? O Romeu, que mal jogou essa temporada. Ele foi escolhido pra ser titular. E o Thomas Partey ficou um pouco mais pra frente, né? Já que a gente tá com o De Jong lesionado. No jogo contra o Real Madrid, ele botou o Gundogan. Mas agora o treinador preferiu botar o Partey mais avançado. E trouxe o Romeu pra Volância. O Kako vai ser titular no lugar do Lewandowski. O Ferran Tozzi tá jogando bem lá na esquerda. E o Lucas na direita. Aqui não mudou muita coisa. Estamos agora prontos para a grande final da Champions. E já tá rolando a bola, hein? Sai com ela o Barcelona. Vamos lá, gente. Final de Champions, hein? Jogo pegado. Difícil contra a Juventus, que teve o melhor time na fase de grupos. Já fechou a marcação dupla aqui. A gente segura. Soltou a bola. O Romeu. Partey no Kako. Guimarães. Vai tocando a bola bem o Barça. Soltando só dos dois times ou do torcedor. Vou soltar aqui no Condé. Tocou bem. Tomas Partey. Vai tocando. Bruno Guimarães tentou o chute. Escanteio. Escanteio. Vem um cruzamento forte no meio da área. Tirou. Ficou na... Até a bola volta. Cruzamento mal agora, hein? Cruzando mal pra caramba. Boa bola, Roberto. Vai passar aqui, ó. Boa bola pro Condé. Capricha. Cruzou. Tira o Jonathan Tartar. Só dá a Barça. Ih, rapaz. Que perigo, hein? Tem que voltar aqui pra dar aquele help. Boa bola. Escapamos aqui do set. Levou. Vamos tocar aqui no meio, ó. Boa bola. Aí o Thomas Partey tocou mal. Tocou mal. O Félix tá aqui, mano. Félix tá na Juventus. Por enquanto, os dois times meio que se respeitando, né? Estudando a partida. Ninguém avançando muito. Tentando algo muito agressivo. Os dois times estão na calma. Com medo, talvez, de tomar um gol no início. Vamos levando. Traz pra esquerda. Abriu, soltou o pé. Explodiu o zagueiro. Vamos tentar dar um chute aqui, hein? Já que ninguém tenta, vai voltar pra gente. Escapou de novo. Mais uma bomba pra fora. Alguém tem que tentar, né, gente? Alguém tem que tentar. O primeiro chute que vai ao gol. Boa recuperação. Boa bola, Ferran Torres. O time deles tá bem postado aqui atrás. A gente faz a finta. O Juiz manda seguir. Lukaku, tocou. Volta pra gente. Vamos virar esse jogo. O Barça segue no ataque, mas não consegue furar a defesa. A adversária. Passa, passa. Isso. Passou bem. Pode tentar o cruzamento. Demorou, né? Demorou pra cruzar. Olha o Chiesa. Dispara. Primeira vez que a Juventus consegue chegar nessa área do campo. Dá uma pedalada. Vai fazendo tudo sozinho. Uma bomba. Teres. Tagging. Pegou o Chiesa de novo. Rapaz do céu. Que jogadaça do Chiesa. A gente chega agora ali pra tentar roubar a bola. Chiesa. Fica com a bola. Félix. Boa, Romeu. Boa, Romeu. Boa, Romeu. O Barça rouba. Jogada. É um time chato, mano. Bem defensivo. Põe a bola no Condé de novo. Condé. Tenta. A bola vai voltar pra ele. Vamos tentar o chute. A bomba. Chiesa. E agora faz o Milagraço, mano. É um time muito chato. Se defende bem a Juventus. E aí, cara. Olha que bomba. E o Chiesa estava atento. Foi em cima dele, mas ele estava ligado. Descanteio. Cruzamento no primeiro pau. Tirou de novo o zagueirão. Voltou pra gente. Cruzou lá procurando o Kako de novo. Outro zagueiro corta. Mano, os zagueiros deles estão muito bem. Mas muito bem. E a jogada deles é essa, ó. Eles ficam fechadinhos e saem no contra-ataque com jogadores rápidos na frente. Olha a tabela. Boa, boa, boa nossa. Último ataque do primeiro tempo. Escapamos aqui. Levamos. Faz o cruzamento. Pegou. Chiesa soltou. O Kako vai chegar. Chiesa recupera tudo. Que isso. Quase matou o Lukaku, mas tudo bem. Segue o jogo. Vamos pro segundo tempo. Um jogo muito interessante da Juventus, rapaziada. Que time defensivo, cara. Os caras são completamente defensivos. Botam aí quatro jogadores atrás, às vezes. Cinco, até mais. E eles ficam fechadinhos. A gente não tem liberdade pra arrancar correndo. Como o Real Madrid deu no jogo passado. E eles saem no contra-ataque o tempo todo. Vamos ver se eles vão mudar isso no segundo tempo. Ou vão continuar na mesma jogada. E agora eles chegam bem. Chutou forte. Teres, Teres e salvou. Tem jogada curta, hein. Tem jogada curta. Boa. De novo jogadinha curta. Foi pra cima. O Kiesa driblou. Vai levar pro chute. Chegamos aqui roubando. Não deu. Roubamos, roubamos. Valeu a briga. Adiantei demais. Recuperamos. Boa bola. Agora finalmente a gente consegue um pouco mais de campo pra correr. Mas não tem ninguém na área. Cortou. Mais uma finta. Vai levando. Vai levando a jogada individual. Solta a bomba. Chesney. Quem sabe agora. Vai. Quem sabe agora. Ferran Torres. Chesney de novo. E, mano, o Chesney não tem isso, né. Ele defende. A bola sobe. Ele pega de novo. Parece que ele faz de sacanagem até, mano. Não passa nem Wi-Fi. Romeu brilhou. Voltou pra gente. Boa. Escapamos. Vamos chutar. Tá com liberdade. Ah, mano. Chutei em cima. Aqui. Toquei. Bruno Guimarães. Pro Caco. Bola procurando o Robertson. Pega o Robertson. Cruzou. A gente fecha o meio. Cabeçada. Pegou o Chesney. Saiu mal agora o Chesney. Olha o lançamento pro Ferran Torres. Saiu mal o Chesney. Voltou. Tá viva a bola. O Caco não consegue. Vamos tentar o domínio. Chute por baixo o Chesney. Que isso. Que jogo. A Juventus vai ficando empurralada. O Chesney está salvando tudo. Ao mesmo tempo ele está saindo mal. De novo ele sai meio que apertado ali. Agora deu certo. Que foi isso? E agora eles vêm. Que bola do Félix. Milik tem a chance de ouro. Golaço. Golaço. Um momento que a Juventus não estava jogando bem. Olha o que esse cara fez. Que golaço. A Juventus faz 1x0. Que bola do Félix. E aí o Milik fez isso. Matou o Therese. É. Mas a gente tem que mostrar que o Barça é o time da virada. A gente já buscou jogos difíceis. Como por exemplo. A última partida contra o Real Madrid. Cheguei roubando e roubei bem. Cheguei roubando e roubei bem. O Danilo deu mole. Vem o Bruno Guimarães. A gente vai levando. Vai levando. Vai passando. Abriu lá no Robertson. Boa jogada. Ele toca atrás. Volta pra gente. Traz pra esquerda. Solta a bomba. Danilo não fechou, mano. Escanteio. Vem o cruzamento forte. Lewandowski. Vamos. Que isso. Lewandowski entrou. Tirou. Boa. Vem o cruzamento lá no meio. O Ferran Torres. Gol. O Barça empata com ele. Super decisivo nessa final de novo. Nessa reta final. O cruzamento foi lindo também. O cruzamento perfeito. E o Ferran Torres sobe pra fazer empatar tudo. Mano do céu. Que loucura. Que doideira. O Edvento solta bem mais pro ataque. E vem tocando bem, né? Uau. Tocou bem. Escapamos aqui. Tem lá na ponta, ó. Linda a bola pro Ferran Torres. Vai vindo. A bola volta pra gente. Cherton de novo, cara. Que defesaça. Que defesaça. Cuidado. Cuidado com o Félix. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então eu tô ajudando aqui atrás. Vocês viram, né? Tando a vida aqui atrás também. Vai pra prorrogação esse jogo, mano. Os caras tocam. A gente vai pressionando. Vamos fazer uma pressão aqui. Foi bem. Jonathan tá bem, 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 bem. Escapou bem ali. Foi levando. Que isso? Jogadaça do zagueiro. E a gente correndo atrás da bola aqui. Tentando dar um sufoco pra eles. Mas eles não rifam a bola. Não conseguem a má jogada. Mas também não rifam. Não perdem, ó. Boa bola. Aqui o cara. Boa. Já saí jogando na frente. Acabou. É prorrogação, mano. Prorrogação final complicadíssima de Champions. A finta que a gente deu no baldei deu certo agora de novo. Escapou. Abriu pro chute. Caraca, como, velho. A gente tá pedindo o nosso gol, né? Mas a bola não tá entrando. Impressionante. A gente vai ajudar aqui. Soltou no Condé. O Condé tocou no Guimarães. No Guimarães. No Lucas. Lucas tocou atrás. O Barça vai vindo. O Nugan. Vai voltar pra gente. Esperando passar aqui, ó. O Robertson. Boa. Aí o Lewandowski cruzou. Ah, ele tava impedido. Não é possível. Cara, a gente ia fazer o gol, mano. Lá no segundo pau, velho. O Lewandowski tava impedido. Boa. Ai, não. Ficou com eles a bola. Não deixa bater. Terry Steggin pegou. Escanteio. Tem um cruzamento do primeiro pau. Vem, Terry Steggin. Vem, Terry Steggin. Não demora, cara. Vem. O segundo dominar aqui e girar. Escapamos do oito. Tô vendo se tem alguém lá entrando na área. Não tem ninguém. Boa jogada. Boa. A bola pro Thomas Partey. Ele devolveu. Vamos lá. Bateu. Bora. Gol. Do Barça. O da virada. Ah, jogada linda de Lucas com o Partey. Finaliza bem contra o goleiro que vai fazer uma atuação impressionante. Rapaz do céu. O jogo tá difícil, o jogo tá complicado, mas o Barça tá na frente. E o nosso gol na final, né, mano? Tinha que sair, velho. A Juventus vai tentando empate. Até no segundo tempo da prorrogação, o Depay vai fazer, né? Óbvio. Chegou até a cair o frame do jogo, mano. Tô uma travada ali. E a Juventus empata tudo. Acho que vai expandir esse jogo, né? Dois a dois, Depay marca. Ai, ai. Complicado, hein? Boa recuperação, hein? Boa recuperação. Vamos apostar na velocidade. O João tentar fechou ali. Não deixou fazer o passe, não, hein? Bom, derreperou. A gente já vai. Vamos levando. Ó lá, do outro lado, ó. Vai pro gol, meu filho. Vai, Gnabry. Vai, Gnabry. Vai, Gnabry. Vem me abraçar. Vem me abraçar. Vem, Gnabry. Tá lá dentro. Gnabry, improvável. O herói faz. 3 a 2. O Barça tá na frente de novo. E mais uma assistência do Camisa 10. Que bola pro Gnabry entrar sozinho. Ter o tempo de olhar onde vai chutar. Ajeitar o corpo e tirar completamente do Chelsea. Barcelona na frente de novo. Eu já tava jurando que ia pro empate, mano. Já tinha até desistido aqui. Falei, mano, vai rolar empate. Já era. O Gnabry brilha muito. João Félix é acionado. Gente, é segurar o jogo. Falta um minuto. Vai acabar. Não vou mudar descansos pros caras. Vai atrás. Tô indo atrás aqui fora de posição. Fiz até... Tentei fazer a falta ali pra parar o jogo. Pode acabar, Juiz. De novo. Cheguei pesado ali. Isso. Não deixa. Não deixa. Não deixa. O juiz vai me dar cartão. E ele não acabou o jogo. Safado, mano. O juiz não acabou o jogo. Eu mandei chutar pra lateral, tá? Mas a bola foi pro escanteio ali. Ou seja, eles têm a última chance. Impressionante. Calma, calma. Deixa eu chegar na área. Acaba, Juiz. Acabou. 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 Pensei que não ia acabar, Safado. Acabou. O Barça conquista a Champions. Novamente contra Juventus. Praticamente 10 anos depois. O Barça leva a Champions League. Gol de Torres, Lucas e Gnabry, mano. Uma final complicada. Um time muito defensivo. Se defendendo muito bem e com o goleiro iluminado também, né? Mas deu tudo certo. Agora é só apreciar as imagens. Em direção ao pódio. Loucos pra segurar a taça de campeão da UEFA Champions League. Não é só ser campeão e conquistar o troféu. Vilani, é a maneira como o Barcelona se impõe sobre os adversários. Olha que conquista. Mais uma pra conta do Barça. E agora, o Ergueru Caneco, a orelhuda, a taça é sua, Kule. O Barcelona é o grande campeão da UEFA Champions League. Que grande momento pra esse grupo. Vilani tem que aproveitar cada segundo da festa. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. Mais da UEFA Champions League agora após outra foto oficial do campeonato. Um momento pra sempre. Capricha no clique, galera. Essa foto vai pra todas as redes sociais. E é isso. Olha só, manos. Os três objetivos conquistados na grande final da Champions. E o Barça, coroado aí com o troféu. Que isso, hein, gente? Que campanha. Esse Barcelona me deu muito mais dor de cabeça que o Chelsea da segunda temporada. O Chelsea da primeira temporada, tudo bem. O time era mais fraco. Tinha vários jovens que estavam evoluindo ainda. E foram ganhando classificação geral. Mas o time da segunda temporada do Chelsea... Teve alguns momentos ali críticos. Mas o Barcelona teve bem mais, né? Bem mais. O time do Barcelona, apesar de ter conquistado Champions e La Liga, ele teve momentos ruins, né? Tipo, o time irritava demais em alguns momentos. O time não jogava nada. Então, assim, foram dois títulos espetaculares. Mesmo se tivesse sido uma temporada mais calma, vamos dizer assim, também seria. Porque ganhar Champions League e La Liga sempre é muito bom. Mas, olha, eu já tô cheio de cabelo branco, tá? Aqui do lado, aqui. Mas, com certeza, eu devo ter ganho vários a mais depois dessa temporada no Barcelona. Foi de ficar maluco. E, bom, a gente ganhou o prêmio aqui também, ó. Qual é esse prêmio aqui? Ah, esse aqui é o prêmio do mês. Beleza. Eu vim ver se já tinha prêmio aqui da Champions League e não saiu ainda. Mas vamos aos números, então, né? La Liga a gente foi artilheiro com 34 e maior assistente aqui com 28. Aí a gente vai aqui pra Supercopa. A gente foi artilheiro, vamos dizer assim, né? Teve vários jogadores com um gol, mas a gente ficou em primeiro lugar. E também na assistência. A gente fez parte, então, na artilharia e da assistência. E aí a Copa da Espanha, na Copa do Rei, a gente foi o artilheiro com 6 gols. Não fomos jogadores com mais assistência. Quem teve mais assistência foi o De Jong, com 5. Porque, na hora de pré-temporada, a gente foi o artilheiro junto com o jogador do Leipzig. O Lewandowski foi o cara que deu mais assistência. E na UEFA Champions League, a gente foi o artilheiro com 11 gols. Um a mais que o Mille, que fez um gol na final também, né? Olha só, o cara tava empatando com a gente. Então, aquele gol que a gente fez foi muito importante pra deixar a gente isolado aqui na artilharia com 11 gols. E na assistência, a gente teve também mais assistências com 7 na frente do Dimarco ali. Também do Kairinen. Então, a gente termina a temporada com 56 jogos e 52 gols marcados. E 38 assistências, né? Então, tivemos participações em gols aí de montão. Mas de montão mesmo, né? E a nossa nota média foi um absurdo 9.16. E aí, depois veio o Lukaku com 15 gols, Ferran Torres com 14, né? Fez uma temporada boa, começou meio mal, mas depois ele deslanchou. Tivemos aqui Lewandowski com 10 gols, Bruno Guimarães. E na assistência, o De Jong foi o segundo assistente com 17. Depois veio o Ferran Torres com 11 e até o Lukaku foi bem, cara. Então, assim, conseguimos nossos objetivos no Barcelona. Foi complicado, mas conseguimos. Inclusive, eu tô olhando aqui a temporada passada do Chelsea. A gente marcou 51 gols e a gente deu 33 assistências. Essa temporada do Barcelona, a gente marcou 52 gols. Isso não conta os gols ali de pré-temporada, naquele torneio de pré-temporada. E a gente deu 38 assistências. Então, a gente foi por um gol mais artilheiro e a gente teve mais assistências. Então, foi uma temporada, no geral, melhor em números também. Outra diferença é que a gente teve 56 jogos essa temporada. E temporada passada, a gente jogou 64 jogos. A gente teve jogos a mais. Mas foi uma temporada muito boa também, a do Chelsea, né? E na primeira temporada, a gente fez 28 gols e deu 23 assistências. Então, a gente veio evoluindo e continuamos a evolução agora, nessa última temporada, pelo Barcelona. No geral, a gente tem aí 126 vitórias, 22 empates, 18 derrotas, 131 gols marcados na carreira e 94 assistências. A gente nunca foi expulso. Outro fato interessante, das 56 partidas que a gente jogou essa temporada, 42 vezes a gente foi o melhor em campo. Olha que doideira. 22 vezes a gente foi pra seleção da semana e 9 vezes o melhor do mês, tá? Se parar pra pensar que o campeonato tem 12 meses, começa ali em agosto e vai até junho, tem um pouquinho menos, né? 11, 10 meses. A gente foi praticamente o melhor do mês, o campeonato inteiro. Doideira, né? Uma temporada, entanto, e agora a gente tem que pensar se a gente fica ou não no Barcelona. Vou deixar essa com vocês. Comentem aí. Tamo junto. E até a próxima temporada. E até a próxima temporada.